No atletas Yo we rap, spoiler man, se esse fc lá bá com January O meu nome é Púlio, meu amigo é Tica Médicos e Tulipani Siri, troto xiri, três Mzara 9 lá bájais Tá a sair uma música muito loco com a cansa Bahia com um nigga blanco, tá sem black-verde E nem se tô aqui tá com bão, até já 2017 e 2018 pra fazer empacadinhas com as Tauolas e os Furnaras bájais Spoiler man com Johnny B. Z. Wey Eu já te disse, bato um bom rap Eu sou melhor que o teu melhor Sabem que em jogos sujos o puto bate onde dói Bato um shot nesta via para a rua ver melhor Vida é viagem, já levei o passaporte Vamo ver pelas streets, streets orem por mim Escravizo estes beats, chicotada nos beats Meus niggas são bons, bons demais Em festas com meninas ótimas Não aproximas, mas topa-lhe mais Liga a suca daqui, sou magrinho com filtros de Snapchat Que essas pila pra mim? You just a dummy Your rap's funny, em papos com a tua mami Esse é o lifestyle que vivo aqui sunny Sem plata a partir deste 360 Full flow tá na moda, pois ninguém aguenta Estamos bons, quem és tu? No chão é a su, minha dama tem bling Deja vu Hey ué, qual é a cena? Snapbacks, pego em mova tipo Bog, uma pena Tua turma é de otários, és um boss fateta Não sou dieto em pita e nunca bate punhita, nigga Tás good, clean, shiri Sem plata, Chuck Norris, não se morre nesse filme I'm a die for em cima, I'm a goon Stay with me, ichu Swag e babovas em cara, stay busy Acordo sempre fresco lá pra sexta matina Faço a festa animar, tipo sexta bettina Jarabo as meus monhas, magonas, urtinas Em blanco sem blood, sem blood, la familia A mim não ameaças, braço na mudança Girls club pra tua casa, irrecebido como ampama Meninas vêm de longe, não sem roupas vêm da França Passos agressivos, não percebes minha dança Rap em minha esposa, já meti uma aliança Fuck the beat hard, vou lhe dar uma criança Full autoestima, tenho autoconfiança Faço muitas raps, abuso de confiança X, rest my case, rest in peace Vocês derretem ao meu lado, like Pass the cheese, pass those keys, lock the game hard Yes indeed, boy I run deep black Stylus P, you can't touch me In flames like a gasoline Suqui ligou-me, diz o blanco, where's the best I eat? Magiguan na minha zona, till a D.I.E. Todos os niggas, despacito, rest in peace A vida é tão curta, meu rapaz, então viva! Congresso da assemblé, todo mundo diz viva! Rendeu com o meu style, não aguentou com o meu tecido A menina se desmaiou, nem parecia estar viva! Charaba meus niggas lá do Suíra, viva! Charaba meus niggas lá do Pairo, viva! Assemblé, cinco awards, tamo já matando o game Tua carreira tá a dormir, nem parece estar viva! 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 Obrigado.